João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Olá, muito boa tarde José Dias Neto, boa tarde Peterson Santos, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Estamos aqui direto da redação do Portal Diário aqui na grande João Pessoa na capital de todos os paraibanos. Hoje é uma terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Informações que nós trazemos hoje diretamente para o Olho Vivo são informações da Secretaria de Estado da Saúde aqui da Paraíba. É relacionado aí à varíola dos macacos. A Paraíba tem 18 casos em investigação da doença, um confirmado e dois descartados, totalizando aí 21 ou 21 notificações. A informação foi confirmada aí, como eu já disse, pela Secretaria de Saúde Estadual. Os dados já são desta terça-feira, dia 9. São 11 casos investigados em João Pessoa, dois em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, um em Rio Tinto, um em Mulungu, também outro caso em Ingá, outro em Belém e um em Souza, aí no sertão da Paraíba. De acordo com a Secretaria de Saúde, a maioria dos casos em investigação apresenta sintomas leves e cumpre isolamento em casa. O órgão ainda chama a atenção da população para o uso de máscaras e higienização das mãos. Em caso de qualquer sintoma, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, ou seja, a UPA, ou, dependendo da cidade, um hospital regional para que seja feita a coleta de material para notificação e investigação. A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Os sintomas, preste atenção nos sintomas, costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios, exaustão e bolhas na pele. Esses aí, esses são os sintomas da varíola dos macacos. Portanto, se tornando assim cada vez mais preocupante a varíola dos macacos, a Paraíba aí com 18 casos em investigação, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado. Esta é a nossa informação nesta terça-feira. Retornaremos amanhã no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.